A confusão aconteceu na tarde de terça-feira dia 13, por volta das 16 horas no bairro Cidade Alta, na avenida 25 de agosto, próximo à rua Cecília Meireles, e envolveu um motorista e um mototaxista. De acordo com as informações, o motorista da caminhonete acabou fechando o mototaxista, que por sua vez reclamou. Segundo relatos, o motorista desceu do veículo e foi tirar satisfação com o condutor do mototaxi. Devido à discussão, os ânimos se esquentaram. O motorista se apossou de um facão e desferiu vários golpes contra o mototaxista. O caso veio parar aqui na Unisp. Segundo o boletim registrado na Unisp, por sorte, foi de prancha, sem usar o corte do facão no braço do mototaxista. Imediatamente, vários mototaxistas da cidade chegaram no local, com o objetivo de defender o colega que foi agredido pelo motorista. Mediante a situação, o motorista acabou se escondendo dentro de um comércio.